Eu odeio frio, vocês gostam de frio? Gosto! Gosta? Eu tenho um macacão de street! Você tem o que? Um macacão de street, quentinho. Ah, do Lilo Street, da Disney. Isso, é peludinha! Ô Arthur, tá muito frio, né? Não. Ontem não tava frio, ontem à noite? Não lembro. Você sente muito frio à noite? Não. Tá frio agora, não tá não? Não. Tá, velho. Às vezes, sabe o que eu não gosto do frio? O quê? Que eu tenho que tomar banho. Ah! Mas aí, você sai do chuveiro até pegar a toalha, dá frio? O que você faz quando tá com frio? Eu saio do banho, já vou correndo, já me enxugo, e aí eu já vou correndo, pegar a minha roupa. Você não passa frio nem um pouquinho? Sou mais calorenta, eu puxei o meu pai. É? Mas quando você tem que tomar banho e tá frio, você faz o quê? Toma o banho. Você sabe o que é agasalho? Se é agasalho com 30 ou 15 blusas. 30 ou 15 blusas? Mas será que dá pra usar 15 ou 30 blusas? Dá não, dá não. Eu vi no Guinness World Records um homem que vestiu 295 camisetas. No Guinness World Records? Uau! E como é que você faz pra sair do chuveiro até pegar a toalha? Você não fica com frio até ali? Hum, eu não pego a toalha, só que essa. Caramba, hein? Mas ele falou que dá pra usar 15 ou 30 blusas, não falou? Vamos ver quantas a gente consegue colocar? Ai, vamos, vamos! Quem começa colocando? Eu, eu, eu! Eu tô com frio já. Ótimo, então põe essa blusa. Ai, meu Deus! Ó, veste ela. Que blusa gigante! Boa! Vamos pôr outra agora. Ai, não, gente. Então, ó. Danilo, eu acho que essa ideia devia ter começado da menor blusa. Nossa! Falou 15 a 30, não falou? Ai, não! Vamos ver essa. Tá ficando bem agasalhada, hein? Eu mesmo. Você que veio com essa ideia de 30 blusas aí, hein? Dá volta. Não, eu vou morrer. Tem mais uma aqui. Não! Segura lá, Lourenço. Vai ter que dar. Tem outro casaco aqui. Boa! Soca! Peraí, peraí. Tem o cachecol. Boa ideia. Tem um danilo? Tem a toca aqui. A toca. Isso, põe a toca. Aqui, a gente põe em cima. Boa. Agora, damas e cavaleiros com vocês. Milena, no desfile outono e inverno. Tão, tão, tão. Isso, na passarela, Milena. Esse é o desfile outono e inverno do The Noite.